Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim. Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei. De manhã, como a gente estava mostrando agora essas imagens, a gente já vai agora poder resgatar um pouco as informações que a gente conseguiu apurar desde ontem, desse incêndio aí de grandes proporções que acabou destruindo o supermercado forte atacadista que fica no sul da ilha, aqui em Florianópolis. Ninguém ficou ferido, né? Felizmente. E a empresa disse que vai realocar os funcionários também pra outras lojas do mesmo grupo. A nossa equipe acompanhou então o trabalho dos bombeiros durante o dia, né? Pra poder controlar as chamas. E você vai conferir agora nessa reportagem completa. Não demorou muito para que vídeos como esse começassem a circular na internet. As imagens mostram o que pode ter sido o início do incêndio no supermercado atacadista pouco antes das 11 horas da manhã. De acordo com funcionários do estabelecimento, que fica às margens da SC-405 no sul da ilha, uma caixa de pallet com álcool teria sido deixada no sol e explodiu. Dá pra perceber que as chamas vão aumentando seguidas de explosões. As pessoas até tentam apagar o fogo, mas não conseguem. Clientes e funcionários tiveram que sair rapidamente. Às 11h30 da manhã, cerca de 50 minutos depois do início do fogo, a situação era essa. Do lado de dentro, chamas que chegavam até o teto, acompanhadas de explosões. Do lado de fora, muita fumaça. Bombeiros, polícia militar, polícia militar rodoviária, defesa civil e guarda municipal foram acionados. Agora são 5 horas da tarde e o que a gente vê aqui ainda é muita fumaça. Os bombeiros continuam trabalhando no local porque ainda tem fogo lá dentro. Todos os quartéis do Corpo de Bombeiros de Florianópolis estão atuando aqui, ao lado de reforços que vieram de São José, Palhoça, Itajaí e Itapema. A gente está com duas frentes de combate, uma aqui pela parte da frente da escertificação e outra frente de combate ali pela parte dos fundos, onde tem a maior carga de calor, onde foi a zona em que originou-se esse incêndio. Apoiado a isso, nós temos também uma reta escavadeira da prefeitura de Florianópolis ali, que está ajudando a mexer no material combustível, pela quantidade significativa que existe aqui. E estamos com os caminhões sempre abastecendo de água para poder resfriar. Nosso cuidado nesse momento é justamente não entrar dentro dessa estrutura, justamente pelo fato de ela ter, de certa forma, ter sido abalada ali. Uma funcionária do supermercado teve uma crise de pânico e precisou ser encaminhada para atendimento médico. O incêndio não causou danos às casas e lojas que ficam próximas. Já o trânsito no local ficou interrompido durante boa parte do dia, mas já foi liberado. A gente pede para que eles mantenham a atenção no trânsito, que é perigoso sempre. Colisões, pequenas colisões traseiras acontecem quando as pessoas se distraem, observando a atuação do corpo de bombeiros em eventos como esse, desastres, catástrofes ou mesmo acidentes de trânsito. As pessoas tendem, por curiosidade, a diminuir a velocidade para poder tentar compreender o que está acontecendo. As pessoas foquem na prioridade delas, que é poder deslocar para suas residências com segurança e tranquilidade. Pouco antes das 5 horas da tarde, policiais civis chegaram ao local. O laudo da perícia, que vai determinar as causas do incêndio, tem 30 dias para ser concluído. Em nota, a direção do forte atacadista informou que o emprego de todos os colaboradores será mantido e que nos próximos dias eles serão realocados para outras unidades da rede na região.